Olá pessoal, tudo bem? Vou me arrumar bem bonita aqui porque essa receita é um presente para um amigo que ele é muito lindo, tem um extremo bom gosto, humilde e ele é chefe de cozinha, um dos melhores chefes de cozinha do Mato Grosso. Ele se chama Valdemar Untar, nós chamamos ele de Val porque ele é um querido e ele é muito fitness, muito saudável, ele é muito dinâmico, ele faz esporte, ele cuida, ele é vaidoso, ele é bonito, ele é festeiro, ele é viajado, ele é muito culto porque ele buscou, ele fez duas faculdades e a terceira foi a faculdade do sonho dele, ele fala que fez duas para o pai e uma para ele. Na verdade, acho que ele gosta das três, mas o que ele mais se identificou foi com a faculdade de gastronomia e ele viajou o mundo todo buscando ingredientes diferentes, sabores diferentes, ele tem um nível cultural gastronômico muito bom. O Val, eu vou fazer um suco aqui rapidinho, em homenagem a ele, eu vou descer para mostrar o mesmo passo. Gente, aqui eu tenho o salsão, tem tudo a ver com o Valdemar, porque o salsão, veja bem, ele tem o formato dos ossos, tá? Formato dos ossos e o Valdemar, ele faz academia e ele precisa fortalecer ossos e músculos. Quem faz academia e quer ganhar massa muscular e não quer lesionar, né? No caso, os atletas sempre lesionam, precisa de cúrcuma, tá? Água de coco, água de coco tem capacidade de sustentar um homem durante 12 anos, né? Aquilo que eu sempre falo. Água de coco, porque nós não vamos colocar água no nosso suco, tá? Eu coloquei folhas de rabanete, tá? Da horta, fresquinha, ele gosta muito dos ingredientes frescos, assim. Salsinha, por quê? Porque o Valdemar é um cara super inteligente, genial. Ele tem uma mente clara, uma mente limpa e a salsinha tem o formato dos neurônios. Temperinho, eu sei que ele ama manjericão, tá? A couve, né, que o nosso suco é verde. E, em homenagem a ele, eu vou usar maçã verde, que eu tenho certeza que ele vive no Big Lar procurando maçã verde. Brotos germinados, pra dar mais massa, fortalecer mais a massa muscular. E o limão. Vamos lá, vou subir, vou preparar, vai ficar bem rapidinho. Quero postar no Instagram. Bom, aqui estamos com o liquidificador. Vamos lá, Valdemar, esse suco é pra você. Espero que você goste. É um detox, ele se chama Valdemaruntar. Esse detox, eu vou colocar aqui o salsão, tá? Um pedacinho do, um pouco do talo do salsão. Muito salsão, porque ele precisa mesmo, de verdade, fortalecer os músculos. A maçã verde, cúrcuma, tá? Vou colocar uma colher de sopa, é o suficiente. Salsinha, pra fortalecer os neurônios. Nosso germinado, vou colocar bastante, que eu tenho certeza. Eu tenho aqui a lentilha germinada. O temperinho, que é... Vou batendo. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu vou bater. Gente, olha que lindo. Verde, um suco estruturado, um suco vivo de verdade, sem... vou coar ele no voal, né? Eu tenho certeza que o Val vai amar essa receita que eu fiz pra ele. E ele vai preparar sim, ele vai preparar, eu tenho certeza, porque no Big Lar tem tudo, Valdemar. Bom, as mãos limpas e você consagra e abençoa o suco verde pro Valdemar untar. Bom, vou pegar a jarra aqui e já vou servir e prontar. Bom, aí Valdemar, eu não tenho pronto aqui, acho que até tenho, mas não vou pegar pra não atrapalhar nosso tempo. É, cubos de gelo de... gelinho de água de coco, tá? Pra ele ficar geladinho, vou subir e nós vamos fazer um brinde. Esse é pra você, Valdemar, com muito carinho. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro, pelo seu trabalho, pela sua disciplina, pela sua humildade, tá? Esse suco é seu, Valdemar untar. Um beijo pra você. Gente, é muito bom, é muito gostoso, não tem nada de ruim. Eu colocaria aqui pra dar o ômega 3 pra ele, uma colher de chia germinada, Val. Dá pra equilibrar mais o suco. Você vai ficar alimentado aí por 4, 5 horas com esse suco antes de fazer os eventos, que eu sei que é pesado, puxado.